Aqui estão mais 10 curiosidades sobre Corrie na Casa Branca, Corrie in the House. 181. Participação em campanhas do Disney Channel O elenco de Corrie na Casa Branca participou de várias campanhas promocionais e sociais do Disney Channel, como o Disney's Friends for Change, que incentivava atitudes positivas e ecológicas. 182. Episódios com enigmas e caça ao tesouro Alguns episódios envolviam enigmas ou caças ao tesouro dentro da Casa Branca, onde os personagens precisavam seguir pistas para encontrar objetos ou resolver mistérios. 183. Uso de tecnologia retrô A série, apesar de moderna, utilizava tecnologias que hoje são consideradas retrô, como telefones fixos com fio e aparelhos de TV antigos, o que contribuiu para o charme nostálgico do programa. 184. Episódios com participação de animais Houve episódios em que animais apareciam, como cachorros ou até mesmo macaco, causando confusão e adicionando elementos cômicos às situações. 185. Trajetória de personagens secundários Alguns personagens secundários tiveram histórias desenvolvidas ao longo dos episódios, como funcionários da Casa Branca ou colegas de escola de Corrie, trazendo mais profundidade ao elenco de apoio. 186. Interação com o público nas redes sociais Durante a época de exibição da série, o elenco interagia com os fãs por meio das redes sociais, o que ajudou a aumentar a popularidade e a engajar o público. 187. Corey como o cara dos esquemas A fama de Corey na série era de alguém que sempre tinha um esquema ou plano para ganhar dinheiro ou resolver um problema, geralmente com resultados cômicos. 188. Uniformes escolares personalizados Os uniformes usados pelos alunos na escola de Corey tinham elementos personalizados que destacavam as personalidades dos personagens, como acessórios ou combinações de cores. 189. Comédia inspirada em programas clássicos O estilo de humor utilizado na série tinha influências de programas de comédia clássica, como os Três Patetas, com muita comédia física e situações exageradas. 209. Exploração de conflitos entre pais e filhos A relação entre Corey e seu pai, Victor, abordava temas de conflitos e reconciliação típicos entre pais e filhos, o que adicionava uma camada emocional às tramas cômicas. Essas curiosidades mostram...